É isso aí pessoal, vamos lá. A Dayane vai começar o segundo treino dela, o treino do segundo dia. Tá se preparando ali. Tá preparado aí, Dayane? Tá? Então vamos lá, hein? Nós vamos iniciar. Assim que eu falar já, valendo, você pode iniciar. Tá certo? Então vamos lá, prepara. Valendo! Isso. Começamos com o agachamento. Dez agachamentos. Isso, olha lá. Dez skip em alto. Maravilha, maravilha. E agora são cinco saltos. Força no salto. Força. Bastante força. Isso. Isso. Aí, dá por cinco, né? Contando aí, né? Trinta segundos de descanso. Fez em trinta segundos. Descansa trinta segundos. Vamos entrar no segundo round. É pesado. Esse é pesado, hein? Esse é mais pesado, hein, gente? Vocês vão sentir mais nesse treino aqui. Primeiro round concluído. Prepara, vamos entrar pro segundo round. Valendo! E aí, acelera, 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 acelera. Vamos! Vai, 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 vai. Isso, vamos! Boa! Vai, salta. Força no salto. Força. Força no salto. Isso. Força. Isso. Isso, ó. Tá. Cinco. Isso. 10 por 30 segundos. Maravilha! Legal! Segundo round concluído, hein? Ah! Ih, mas já tá assim, né? No segundo round? Tá pesado. Eita, nós acho que não vai dar pra completar hoje, não é? Vai. A minha meta é fazer você não completar. Valendo! Segundo round. É isso aí. É isso. Nossa! Isso. Isso. Ai, meu Deus! Vamos! Vamos! Olha os braços. Quatro! Isso, os braços. Isso! É isso aí. Terceiro round concluído. Meu Deus! Tá fácil, vai. Não chora, não. Não chora, não que tá fácil. Estamos aqui no parque da cidade de Mogi das Cruzes. Fazendo exercício. Mas você pode fazer em casa. Prepara. Valendo, Daiane. Vamos lá. Isso. São exercícios simples, tá, pessoal? Exercícios que você pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer na sua casa. Pode fazer no quintal da sua casa. Tá? Pode fazer no parque. Onde você quiser. Vamos lá. Salto. Cinco saltos. Força. Isso. Salta forte. Vamos. Isso. Salta forte. Meu Deus! Isso. Maravilha! 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 Quatro rodas já foi. Falta pouco. Falta pouco. Tô curioso pra saber que você aí de casa, hein? Como é que tá? Já tá ofegante? Já tá suando? Tá pensando em desistir já? Não, não pode desistir, não. Tem que ir até o final. Prepara. Valendo! Vamos! Isso. Isso aí. Vamos lá. Isso. Boa, 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 boa. Salta forte. Usa o braço pra subir. Vamos! Força. Isso. Puxa pra cima o braço. Fine. Isso. Boa! É isso aí. Será que ela vai conseguir aguentar os 15 rounds? Hum, vamos ver até o final, né? Lembrando que se você entrar no próximo round e não conseguir fazer, não tem problema, tá? Vocês podem descansar. Prepara, Daiane, próximo round. Valendo! Tá? Vocês podem descansar um round, tá? Mas só descansa se realmente não conseguir fazer. Se realmente ver que tá com a língua de fora, tá muito ofegante, tá sem energia, não dá pra fazer. Somente se for nessa condição, você descansa o round seguinte, tá ok? E se não, tenta completar os 15 rounds. Se esforça. Se esforça pra completar os 15 rounds. Quanto mais você esforçar, mais gordura você vai perder, tá? Então não para por moleza, não. Só para se realmente não conseguir entrar no próximo round pra completar os exercícios. É isso aí. Olha lá. Já pôs a mão no chão. Mas por enquanto não desistiu, não. Por enquanto não passou nenhum round. É isso aí, é isso aí. Então vocês... Vocês estão vendo que ela tá bem ofegante, tá? Tá cansada, mas por enquanto não desistiu de nenhum round. Vai entrar o próximo round agora. E vamos ver se ela vai desistir ou se ela vai descansar. Valendo! Ah, não vai descansar não, ó. Vai seguir o próximo round. E você aí de casa, tá descansando ou tá fazendo? Vamos lá, vamos lá, Daniane. Boa! Isso, sobe esse joelho, sobe esse joelho. Vamos! Isso! Maravilha! Show de bola. Isso. Força nesse salto. Tá fraquinho esse salto. Apoia nos dois pés. Vamos! Força! Isso! Vamos! Isso! Boa! Boa! Isso aí. E agora ela só tem 20 segundos de descanso, hein? Levou mais tempo pra fazer esse round, hein? Quando leva mais tempo pra fazer o round, significa que já tá cansando, hein? Vai ter menos tempo de descanso, ela já tá dando o próximo round. Nós vamos entrar no próximo round. Vamos entrar no sétimo round. Prepara! Valendo! Vai lá! Vai fazer ou vai desistir? Vai fazer! Vai fazer! É isso aí. Vamos! Vamos, 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 vamos! Nove! Dez! Isso aí, gente. Eu quero ver essa garra aí. Quero ver essa garra da Diana aí com vocês aí. Dez! Dez! Oito! Ela tá junto com vocês. Nove! Dez! Isso! Força! Força! Vamos! Três! Dois! Boa! Três! Isso! Quatro! Boa! Dez! Cinco! Boa! Maravilha! Isso aí! Vai só! Se esforcem, gente! Se esforcem, dê o máximo de vocês! Eu quero que nesses 15 dias vocês cheguem pra mim e falam, não, realmente perdi os 4 quilos que eu queria, tá? Isso é só o começo, gente, tá? A gente vai dar sequência nisso aqui, tá? Mas eu quero que vocês tenham um bom resultado nesses 15 dias. Prepara, Daiane! Próximo round! Valendo! Isso! Vamos lá! Gente, se esforcem, quero ver o resultado de vocês, tá? Se esforcem não só nos treinos, mas também na dieta, viu? Foca na dieta, tá? Já mandei aí no grupo, já mandei no grupo a lista da dieta, do que vocês podem comer, do que não podem comer. Segue direitinho, segue direitinho que vocês vão ver o resultado surpreendente que vocês vão ter. Boa! Boa, Daiane! É isso aí! Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alimentação, manda no grupo. Manda no zap lá no grupo, no horário que a gente estipulou. E nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Se alimentem corretamente, seguem o plano, pra gente ter um resultado legal e postar lá no grupo pra todo mundo ver. Prepara, próximo round. Valendo! E aí, vai arregar? Não! Ah, aí sim, é isso que eu quero ouvir. Isso que eu quero ouvir. Não parou pra descansar, não. Seguiu o próximo round, vamos lá! Isso! Babando já! Vamos, 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 vamos! Sabe-se o joelho! Dois, três, quatro, cinco, seis! Isso! Chora, neném! Vamos! Vamos, 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 vamos! Dois! Vamos! Se demorar muito pra fazer, vai ter menos tempo pra descansar. Três, quatro, seis! Ih, vinte segundos só de descanso, hein? Pra entrar no próximo round. Vamos entrar no décimo round, hein? Aguenta aí, aguenta aí. Prepara! Valendo! Décimo round, vamos! É isso aí! Se você de casa que parou um round pra descansar, segue no próximo round, tá? As regras são as mesmas do último treino. Segue no próximo round, descansa um round e segue no próximo, até completar os quinze rounds, tá? Não para antes de completar os quinze rounds. Você pode utilizar um round pra descanso, mas não pode parar enquanto não der os quinze rounds. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro! Isso! Boa, 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 boa! Olha que maravilha o solzinho saindo, hein? Vai ficar mais gostoso ainda de fazer. Eita, nóis! Legal, isso aí! Vai emagrecer na marra! Vai! Décimo primeiro round, valendo! Vamos! Isso aí! Ela não quer desistir não. Não quer descansar em nenhum round. Quer fazer todos os rounds. Dóis! Dóis, três, quatro! E você aí em casa, tá conseguindo fazer todos os rounds até agora? Vou querer saber no zap lá, hein? Comenta lá no zap. Que eu vou querer saber Isso Qual que é agora? Vamos pro décimo segundo round Não, décimo terceiro Desculpa Mas o sofrimento continua Prepara Valendo Isso Aguenta, aguenta, aguenta Força Vamos Aqui não Isso, vamos Isso Boa Tá acabando, tá acabando Aguenta firme Aguenta firme Isso Prepara pro próximo round Vamos lá Valendo Vai Isso Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vai, salta, força Isso Último Último Quinta firme Quinto Décimo Ah, quinto Isso É o último agora Ó que maravilha Boa E ela não desistiu E ela não desistiu, hein Fez todos os rounds Por enquanto Mas preocupa não Que nós vamos dificultar Esses treinos aí, viu Se preocupa não A gente chega lá É ruim, rapaz Aqui é só o começo, tá gente Nós vamos mudar os exercícios Mais pra frente Prepara Valendo Os quatro primeiros exercícios Os quatro primeiros dias Vão seguir essa mesma linha Essa mesma metodologia Tá Os próximos quatro Aí vai ser uma metodologia Metodologia diferente Aí o negócio vai ser mais intenso Tá Então já vou preparando vocês psicologicamente Fim, corra Fim, que vai ser fim Por favor Aê Tarefa cumprida É isso aí, pessoal Então esse é o segundo dia De treino Espero que vocês tenham conseguido Todos os rounds E estejam seguindo a dieta Certinho aí Tá legal? É isso aí Dá um tchauzinho pra galera Um abraço Até mais